Olá galerinha, bom, hoje estou aqui para fazer mais um vídeo super pedido para vocês, mas Duda, que vídeo é esse? E o vídeo de hoje é Aventuras de Paçoca! Galerinha, vocês estavam pedindo muito, 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 muito aventura de Paçoca E essa semana o Paçoca prontou muitas coisas Esse é o primeiro Aventuras de Paçoca no mês de junho, ou melhor, no mês do meu aniversário E eu estou muito ansiosa, na próxima semana já é meu aniversário, hein? Que dia que você faz aniversário, Duda? Eu faço dia 24 de junho Isso, Duda vai fazer 8 anos, galerinha Então, já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal caso você não se inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que eu tenho esse programa Então, bora lá Se fingindo de escondido Para eu não encontrar ele Mãe, eu acho que ele está brincando de pique esconde É brincadeira, né? Muita brincadeira, ela fingindo que não é com ele Não é com ele Aventuras, Paçoca Galerinha, a Duda ainda está dormindo aqui no meu quarto Eu vim devagarinho aqui no quarto Olha que eu não encontrei Antes de eu brigar com ele Eu resolvi filmar para você O Paçoca Aqui, quietinho, não dá? Olha como ele está um anjinho Olha o que ele estava fazendo, galerinha Olha a tomada do meu ar-condicionado Aqui, ó Eu tirei a tomada do ar Para eu carregar o meu celular Deixei Fui na cozinha fazer café Quando eu chego aqui Olha aqui Olha Isso aqui é coisa que se faça, Paçoca? Você acabou com a tomada do meu ar-condicionado, Paçoca Como eu vou ligar o ar agora? Caramba, Paçoca Você está demais Não acredito nisso, cara Aqui Meu Deus do céu Olha A tomada está caindo Ai, meu Deus Quando O papai da Duda chegar Ele vai morrer do coração Como vai ligar o ar agora da noite para dormir? Olha Ele comeu a tomada todinha Isso é coisa que se faça, Paçoca? É Não pode ter nada no chão que você come? Que coisa feia E fica com essa cara como se nada tivesse acontecido? Pode ir lá para fora Vamos embora, Paçoca Passa Passa, Paçoca Galerinha Eu acabei de acordar O Paçoca estava em cima do sofá E saiu correndo do sofá Olha o que ele aprontou O meu controle Olha Aqui Cheio de pedacinhos de controle Olha isso Aqui Cadê ele? Você correu para ir de baixo Para o cachorro para quê? Porque você sabe que você está errado Não é, Paçoca? Agora me diz O que faz com o cachorro Que apronta isso? Galerinha Eu acabo de olhar para baixo Eu acabo de olhar para baixo E eu encontro o Paçoca Comendo a mesa Isso é só porque minha mãe saiu Minha mãe estava no quarto Olha aqui Olha que eu estou no meu Não é, Paçoca O melhor jogador é que é a minha mãe Olha a mesa Acho que a gente já mostrou Isso é só para vocês E é isso, você já mostra mesmo O Paçoca comendo Dez mais uma empresa aventura de Paçoca Então galerinha Esse foi o vídeo, gostaram de mais Uma aventura de Paçoca? Se quiser me mais, põe aqui embaixo nos comentários Que eu posso gravar muito mais coisas Que o Paçoca já aprontou Dentro de casa Então galerinha, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Deixe o like bem azulzinho Se inscreva no canal, tchau Também nos sigam nas redes sociais Ficam no início do vídeo e na caixa de descrição Do vídeo Um super beijo para todos vocês Me assistem, tchau, até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Clique na foto para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura